Música Rapaz, que movimento, ó Muito bem, agora eu posso ir Agora vamos ali E aí, meus amigos? Amigos sensacionantes Deixa eu dar um organizado nessa câmera aqui, beleza Amigos sensacionantes, é, galera bacana vocês aí, né? Muito bom Estamos aqui passando pela Rodovia, é, Rodovia BR-116 Rodovia BR-116 Você tá indo pra onde aí, o sol? Palco do momento, né? Ó, BR-116 Estou me aproximando, então, da cidade de... Ponto dos Volantes Ponto dos Volantes Vou ali em busca de Vitória da Conquista O pessoal tá parando aqui, ó Interessante, ó Falando de Pontos Volantes, ó, o carro da Prefeitura de Pontos dos Volantes Ó, tá vendo lá? Você consegue chegar lá atrás? Tá lá atrás Pontos Volantes Naturalmente, é, esse aqui faz parte... Ele entrou aqui à esquerda, tá vendo? Deve estar indo aí pra alguma comunidade Mas tá calor, viu? Tá calor Vou até ligar o ar-condicionado aqui Porque o trecho aqui da região tá muito abafado Interessante, tá? Tá até, ó, as nuvens Mas tá bem abafado Bem abafado Palco do momento BR-116, né? Como eu disse pra vocês agora há pouco Hoje pela manhã eu estava... Estava aqui escutando, ó Algumas... Algumas mensagens, né? Dos nossos amigos lá Dos grupos de WhatsApp Alguns grupos de caminhoneiros Pessoas que estão aí no... Estão aí no... No trânsito Deixa eu ultrapassar essa careta Da... Cooper Carga Cooper Carga Transposição Aliás, ultrapassagem com segurança Olha lá, ficou lá atrás A carreta da man Então estávamos conversando Batendo papo Escutando alguns áudios Né? Alguns deles lá Palco do momento Passando aqui por Leopoldina A outra Lá da Europa Estou aqui por Genova É E o outro lá Estou aqui na terra da vovó Nosso amigo Marcão Também tem lá o canal Pati RJ Chibli Estou aqui na Espanha É... Viajando pela rodovia tal Ah, tem o nosso amigo Christian Também lá do Japão Nosso amigo Christian Eu até convido você Exatamente você Para dar uma chegada lá no canal dele Viajando Rodando pelo Japão Né? É... Rodando pelo Japão Forte abraço Christian E tem muitos outros amigos nossos aqui no Brasil Que são caminhoneiros e tem os seus canais no Youtube E eu gosto de seguir todos eles Forte abraço a você, tá? Você é amigo que porventura estiver assistindo esse vídeo Ah, e você não falou meu nome Ou... Esqueci? Não, não Se eu for falar o nome de todos eles De todos eles aqui agora Não... Né? Não vai caber Não vai caber aqui na... Nesse vídeo, né? Eu não gosto de fazer vídeos longos, né? Gira em torno aí de... De 10 a 12 minutos É um bate-papo rápido E a gente vai mostrando Né? Mostrando Por exemplo, por exemplo Ó, estou olhando aqui, né? Ó, focalizando aqui as imagens laterais E ao mesmo tempo focado aqui na frente Deixa eu ver se eu ultrapassar essa caçamba aqui, ó Aéu do Alemão É Alemão Muitos me chamam de Alemão, né? Então eu estou focando aqui a direita, a esquerda Meus amigos, olha como está seco na região aqui Está seco, seco, seco Olha Completamente seco E eu estava olhando o rio que passa aqui do lado São... Só uma berrequinha de água Pouca água Aí você fala assim Ah, mas aí isso é mês de agosto, setembro É dessa forma mesmo Com certeza Agosto, setembro, até ali outubro Essa natureza aqui, ó Que estou vendo aqui do lado É completamente seco O ideal se não fosse assim Aqui tem uma faixa auxiliar Segunda faixa Então vai entrar aqui à direita, à esquerda Então eu já não posso ultrapassar E é uma carreta de 30 metros Para ultrapassar um caminhão desse aí, ó Não é... Eu preciso de um espaço maior 30 metros Ah, mas dá um abraço também para o meu amigo Claudio Alcântara Olha a onça motorista É, o Claudio... O Claudio é um camarada muito alegre Está sempre assim, bem... Aquela... Traz assim, aquela... Aquela motivação para todos nós, né? Olha a onça motorista Né? Acelera motorista É, o Claudio E eu estava escutando o Claudio também E ele está trabalhando Nesse momento É, num caminhão Volvo 30 metros Mais ou menos igual a esse aqui, ó Esse aqui Esse aqui eu não sei o que carro Me parece que é uma Scania Daqui a pouco eu fico sabendo, né? Então, o Claudio O Claudio trabalha Num caminhão desse aí também A vantagem de um caminhão de 30 metros É que ele... Ele transporta praticamente Quase que o dobro de mercadoria Em relação a uma carreta LS Uma carreta de três eixos Quase que o dobro Porque o baú da frente É um pouco menor Do que o baú de trás Então, o baú Baú traseiro Ele é maior do que o da frente Então, é quase A mesma Mesmo tamanho Então, isso aí transporta muito a mercadoria Mas, em contrapartida Tem uma dificuldade Muito grande Para parar em alguns postos É para descanso Ele tem que ter um espaço maior A manobra dele é mais difícil Então, o ideal é ele ir em linha reta E sair também em linha reta Vocês lembram que há poucos dias Eu coloquei para vocês aí Um vídeo no canal Falando lá do Do posto paralelo Aliás, o antigo posto paralelo Exatamente Antigo Porque não tem mais o posto Já está desativado Inclusive, foram dois vídeos O primeiro, muito bem Acompanhado aí Pelos amigos do YouTube O segundo O segundo também Eu dei uma parada lá Caminhei pelo posto e tal Aí, eu estava Eu estava reparando Observando atentamente O espaço Que era disponível Para os caminhões pararem E Observei Que se fosse hoje Aquele posto Se estivesse em uso Não teria condições De parar carretas De 30 metros Não teria Era quase que impossível Talvez no máximo duas Mas aí ocuparia Quase todo o espaço Aqui na frente Em pontos volantes Tem o posto Papai Noel E logo lá na frente Tem o Papaleguas São dois postos Que a A área de estacionamento É bem maior Bem maior Ou seja Lá você pode Se você é caminhoneiro Você Está no seu 30 metros Chegou às 18 horas 30 metros Tem que parar Chegou às 18 horas Tem que parar Não pode Não pode continuar a viagem Aí o 30 metros Consegue parar Bem No posto Papaleguas Aqui na cidade De Aqui pertinho Na cidade De pontos volantes Mas em contrapartida Eles Motoristas Né Desses caminhões Tem uma dificuldade Muito grande Imagina Uma Uma carreta Dessa Tiver que entrar Numa cidade Aí é mais complicado Fica muito mais difícil Para ele fazer Manobras Ah E por se falar Em carretas Carretas longas Eu quero Eu quero Assim Assim que eu tiver Uma oportunidade Ali na cidade Itabatã Itabatã Eu quero filmar Uma obra Que estão fazendo lá Estão furando Né Fazendo um túnel Na rodovia E lá vai Passar Por baixo Os caminhões Exatrem Exatrem Ou seja São seis carretas Uma Uma Atrelada A outra Para transporte Do eucalipto Isso já está Se tornando Normal Em algumas Usinas De celulose No Brasil Mas aqui No No Extremo sul Da Bahia Né No extremo sul Da Bahia Ainda não Mas estão fazendo As estradas Próprias Para o Exatrem E eu quero Filmar depois Essas obras Para mostrar Para vocês E oportunamente Quando tiver Já trabalhando Os caminhões Lá na região Do sul Da Bahia Eu também Quero mostrar Para vocês Lá Alguma coisa Né Sobre Esse 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 modal Esse modal De transporte Ou seja Quanto mais Vai aumentando A população Mais vai surgindo A necessidade De produção De mercadorias De caminhões E tal E o transporte Ele vai mudando 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 Daqui a pouco Daqui a pouco Começa a aparecer No Brasil Uma 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 carreta De 45 metros Parece que já tem Por aí Ou 42 metros Não É É mais ou menos 42 metros 30 mais 12 É 42 metros Imagina você Ter que Transpor Fazer uma Uma ultrapassagem Numa carreta De 42 metros É tanto Que essa Esse projeto Lá da Da Suzano Celulose No extremo Sul da Bahia A A estrada Que vai Ser usada Usada Para esses Exatrens Ela tem que ser Uma estrada Mais reta Ou seja Menos curva Dada ao tamanho Da carreta O motorista Ele precisa Ter uma Uma habilidade Muito grande Né Para conduzir Esse tipo De Esse tipo De transporte Muito bem Estou chegando Aqui na cidade De Ponta dos Volantes É como O meu objetivo Desse vídeo É esse papo Com vocês Não vou mostrar A cidade Porque Também já mostrei Em outros Outros vídeos Aqui a cidade Eu dei uma passada Aqui pela esquerda Mostrando Quase que um carro Bateu ali na minha No cruzamento ali Era a minha preferência Mas deu tudo certinho Estamos passando Na cidade De Ponto dos Volantes Beleza gente Então tá bom Um abraço Obrigado a todos Que a paz de Cristo Esteja com você Com a sua família Com seus amigos E ó Saúde para todos vocês Tá bom gente Um abraço Obrigado Até o próximo Até o próximo Vídeo pessoal Até lá então Vamos lá